Fala meus brothers, Johnny aqui pra te ajudar a passar do Templo do Sagitário, né, na última emissão aqui, a galera, tô em live e a galera ajudou, então deixa aquele like e let's embora. Ó, vamos lá, agora vai, hein, Templo do Sagitário, o que que tem que fazer? Tem dois bosses aqui que a gente tem que tentar matar. E é brabo, o bicho é bruto, bruto demais, vamos tentar com um guerreiro, tá? Você pode tentar com a besteira, fica mais fácil, fica mais fácil, fica mais fácil com a besteira. Olha só, como é que funciona, você vai ter que ir na pilastra e posicionar o boss. É a segunda vez que eu tô tentando aqui, ó, é essa primeira pilastra aqui, ó. Você vai trazendo o boss, vai trazendo o boss, vai trazendo o boss e... escondeu, ó, escondeu. Dá o tabzinho aqui, ó, não tá pegando, ó, não tá pegando. Tem que chegar mais perto, ó, opa, aí chegou perto demais, aqui chegou perto demais, ó. Eu acho que aqui ele vai dar skill. Não, não tá dando skill, não tá dando skill, não tá dando skill, brother, ó, você vai e sapeca. Dá um tabzinho ou clica na mirinha aqui pra você saber se tá acertando ou não, ó. Ó, tá dando miss e vai acertando, vai dando miss e vai acertando. E assim você vai matando o boss sem tomar hit, porque ele vai ficar parado, tá? Você tá atrás da parede, você tá escondidinho, ele tá só... De onde eu tô apanhando, de onde eu tô apanhando, né? Vamos lá. Fazer um corte rapidinho aqui, ó. Que dá até o segundo boss. Olha lá, ó, os boyzinhos, olha lá, os mobzinhos tão tudo ali, ó. E o boss tá aqui, ó. É, quando ele tá com cinco barras, ele chama os mob. Olha lá, os mob tão tudo parado ali, ó. Vai que vai. Ó, tá morrendo. Aí, beleza, ó, matou. Matou, dificuldade total pra matar o bicho. Agora vem o grandão. O grandão, ó, mesma coisa, ó. Você vai tá aqui, ó. Traz ele, traz ele pra cá. Vem cá, 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 vem cá. Pode ser que não dê certo, tá? Vai ter que ir tentando, ó. Parou. Ó, aí, pegou. Tá vendo, ó? Vai descendo a gapinha dele também. Fica ligado, cara, que pode ser que... Teve uma hora aqui que ele acertou o guerreiro. Então vocês fiquem ligados aí, né, com o HP. Besteira é mais fácil, tá? Se você tiver uma subclasse aí de besteira, vai mais facinho. Ó, deixa eu matar aí. Eu volto aí. Ó, tá indo, tá com 18 barras. Tem que tomar cuidado com os mobs. Porque vai ter hora. Que pode ser que tenha mob que vai dar dano aqui. Foi o que eu falei pra vocês. Ó. Eu mandei a corrente. Ele nem manda corrente, cara. Não manda nenhuma skill que possa puxar a mob, tá? Ó. Fica aqui, fica de zóia ali, ó. Começou a dar dano. É porque tem mob que tá te atingindo. Não, o boss. O boss fica parado. O boss tá bugado ali, ó. Tá dominado, tá vendo? Ó, apertando o F direto. Ou quem tá jogando celular, sei lá, apertando ataque, né? Pra não deixar de bater. Se parar de bater, ele para, ele reseta também. Ó. O pessoal tá falando que na última horda vem os arqueiros. Não pode ser isso daí. Ó, tem um mob aqui do lado, ó. Ah lá, o mob arqueiro ali, ó. É o mob arqueiro. É o mob arqueiro, tá vendo? Ó. Aí ferrou. E eu não consigo ainda correr. Ó. Consegui correr agora. Agora, galera, que chegou o mob arqueiro, se você tiver de besteira vai ficar mais fácil, né? De guerreiro aqui eu acho que vai ser mais brabo. É, agora você tá botando o mob e depois bugar ele de novo. É. Ó. Ai, 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 ai. Usa poção. Vamos que vamos. Ô, Johnny. Ô, Johnny. Ô, Johnny. Não mira no boy, não. Mira nas arqueiras. Olha, foca que as arqueiras, elas vão ficar meio que centralizadas. É, as arqueiras estão dando dano, ó. É, é a arqueira que tá... É a arqueira que tá arregaçando. E os outros ali vão bugar, entendeu? É, tudo ali vai bugar. O seu problema é arqueira. Tenta juntar elas aí. É, o vermelhinho, velho. É, vai lá e derruba todo mundo. Tá, o... Boa, 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 boa. Ai, caralho. Não, não, não. Ah! Nossa. 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 Ai, meu coração, velho. Assim você me mata. Caraca, mano. Ele tava com coisa errada, meu dia. O boss é bruto, galera. O boss é bruto. Isso aqui que é do buff, ó. É essa daqui. É. Eu não sei qual que aumenta a precisão, mas tem um aí que aumenta a precisão. Essa aqui, ó. E a coquinha, quando ele ataca, ele ganha def. Vai, sai, 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 sai. Aê! Ó, moleque! Baita movimento! Só no movimento! Só no movimento! O zingado, guerreiro tem zingado, hein? Guerreiro tem zingado. Deixa eu mandar uma PM aqui pro Luiz aqui, manda. Pode logar a conta. Pode logar a conta agora. Ó, agora que deu outra pancada e tirou os mobs, ó. Tenta trazer ele de novo pra cá. Beleza! E ó, sumiu. Ó, não tá pegando, não tá pegando. Tem que pegar. Traz ele pra cá de novo. Vamos lá. No talento, na paciência, nós conseguimos. Ó, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Opa! Aí! Não tinha paciência, ó. Aí! Ele tá batendo, hein? Ó, ele tá batendo! Ah, ele tá batendo, mano! Matou! Mas essa é a manha. Tem que ter paciência que vocês conseguem. Tá feito. Mano, eu acho que no final, ele compensava você nem ter empugado, mano. Foi que foi. Você tem que... Mas essa é a manha. Obrigado.